Me chamo Vinícius Cardoso da Atualizo e hoje eu vou conversar com você a respeito do empréstimos e financiamentos a respeito de financiamentos do Bradesco, quais são os tipos, como é que funciona, enfim eu vou tentar dar uma abordagem ampla para você entender todos os tipos de financiamento que o Bradesco trabalha então vem comigo e vamos lá acessando aqui o sitezinho do Bradesco, ele mostra todas as opções que tem de crédito disponível para você como assim? Você consegue fazer um financiamento ou crédito imobiliário, financiamento de veículo, crédito consignado o que é crédito consignado? É quando eles fazem consignação do seu salário, só que no caso benefícios, beneficiários de aposentadorias e também sobre algum benefício que o governo dá por mês, INSS, aposentadoria, pensão, enfim, qualquer auxílio, doença você consegue associar esse tipo de empréstimo, tá? Linha de crédito especial, essa linha de crédito especial é assim, ó é os créditos que não estão ligados a vínculos com o banco, como assim? é quando você vai para o banco e solicitar um empréstimo sem receber nada no banco essas taxas são um pouco elevadas sempre no começo cheque especial, crédito parcelado você também consegue prorrogar suas dívidas e negociar dívidas com o próprio Bradesco mas vamos lá vamos primeiro, crédito imobiliário como é que funciona o crédito imobiliário do Bradesco? é assim, ó o Bradesco vai disponibilizar um crédito para você comprar o seu imóvel às vezes, a maioria dos créditos imobiliários, eles funcionam como? de 70% a 80% o financiamento do imóvel como assim? ele não financia 100% existem casos que sim, existem casos que não financia, você tem que dar uma entrada para a parte compradora, tá? aqui, ó, como comprar seu imóvel de passo a passo, como conquistar documentação eu não vou poder entrar a fundo no empréstimo imobiliário e eu só estou querendo mostrar para vocês os tipos de empréstimos que o Banco Bradesco oferta para seus clientes e também pessoas que queiram ser clientes do Bradesco financiamento de veículos o Bradesco tem uma linha muito legal de financiamento de veículos você consegue comprar tanto um veículo zero como usar ou também criar um consórcio você pode simular clicando aqui, mas você vai ter que ver que a taxa que vai ser ofertada aqui, que eu vou te mostrar nesse vídeo não é a mesma taxa que você vai ter se você for cliente como assim? cada cliente tem um tipo de taxa dependendo do seu perfil com o banco vamos supor que você é um correntista do Bradesco e recebe o seu salário pelo Bradesco com certeza eles vão batalhar para fazer um financiamento para você com uma melhor taxa possível mas se você não é cliente Bradesco eles vão fazer uma proposta geral como fazem para qualquer pessoa então cada taxa vai oscilar claro que aqui, vamos botar aqui por exemplo, veículos leves, a gente clica aqui automóveis e a gente consegue fazer toda a parte da simulação e eu não vou entrar nessa partezinha agora que ele fala aqui taxas ó por quê? porque aqui eu vou ter que fazer um cadastro junto no site enfim e não é essa a intenção e sim só mostrar os financiamentos olha só ele financia até 100% do veículo taxa de 60 meses para pagar e paga a primeira parcela em 60 dias isso aí tudo mediante análise de crédito tá bom? vamos lá crédito consignado como eu te falei se você é algum beneficiário de alguma pensão você consegue fazer uns empréstimos muito bons só que assim ó esses empréstimos para aposentados e pensionistas a taxa de juros é muito baixa nem se compara a crédito pessoal e nem se compara a empréstimos se você é correntista do banco e recebe seu salário por lá essa taxa realmente é muito baixa olha só taxas a partir de 2.4 ao mês imagina como é que está a taxa de crédito pessoal deve estar oscilando de 4% a 6% então esse aqui é inferior por quê? porque eles têm a certeza que vão receber como assim? quando é aposentado e pensionista do INSS eles vão lá você vai ter que dar o seu se não me engano o código de benefício e ele faz a vinculação autorização direta então quando entra o valor ele já recebe o automático antes de você receber o banco já recebeu mais ou menos assim já é debitado sempre então mas tem outras facilidades tem até 8 anos para pagar contrato pelos canais digitais ou na agência e a taxa de 2.4 é muito bom esse tipo de empréstimo para quem tem consignação na verdade é consignado a margem também é de 30% vamos supor se você recebe mil reais de INSS vamos botar o salário mínimo em 1.400 você consegue pegar até 30% então vamos botar de mil reais já dando dano você consegue ter uma parcela de 300 reais mais que isso o banco não autoriza limite de crédito especial o que significa esse tipo de financiamento empréstimo do Bradesco esse aqui é um financiamento para pessoas que comprovem renda recebem pelo banco até eu receber pelo banco você também vai conseguir um crédito pessoal com melhores taxas mas o crédito especial para quem não recebe nada pelo banco ah tem uma movimentação bancária ali no Bradesco que deseja conseguir um empréstimo do Bradesco essa taxa aqui é a mais alta do mercado pessoal já vou te falar que é a mais alta você de repente consiga botar um bem em garantia como um carro enfim aí você consegue fazer um refinanciamento do veículo que a taxa é um pouco menor mas essa aqui é a mais usada e é com a taxa mais alta por quê? porque esse aqui o banco não tem garantia de recebimento é o seu CPF como garantia quando é o CPF eles olha eles judiam na taxa a taxa é bem alta não tem como fazer a simulação porque como eu te falei cada banco é um banco e cada jeito é um jeito de explicar qual a taxa então eles não podem te dizer quais a única coisa que eles podem te falar é as tarifas e as taxas que são o IOF enfim mas eles não tem como te dizer assim exatamente qual é o valor da sua taxa eles vão fazer uma análise do seu score vão olhar toda a sua análise que você tem de score tudo que você tem de pagamentos contra o banco tudo que você tem de histórico de pagamentos com fornecedores que seria ou as outras instituições financeiras e assim eles fazem uma análise do seu score e verificam se você tem ou não capacidade de pagamento e como é enfim de toda essa análise que eles fazem certidão eu consigo te prestar tanto por tanto ao mês então esse aqui realmente é uma taxa bem elevada você tem que pensar muito bem se você vai precisar claro que para quando é que usa o crédito pessoal vamos supor que você está devendo cartão de crédito você não consegue pagar toda a fatura por mês já está um valor sempre pendente a taxa de cartão de crédito é mais alta e se você tem algumas parcelas atrasadas as parcelas são realmente mais altas você sempre quando você for pegar um empréstimo desse tipo que é o crédito pessoal ou o limite de cheque especial você tem que ter a noção que você vai pagar um juros muito elevado então você tem que ou cobrir por uma emergencialidade ou se não você tem que usar ele para pagar com juros menores se esse aqui for menor do juros que você paga com cartão de crédito e limite de conta vamos supor que você deva o limite da sua conta é bom às vezes você pegar um limite de crédito cobrir o limite da sua conta e terminar assim com juros elevados tá bom vamos para o outro que é o cheque especial esse cheque especial eles já avisam que é um dinheiro usado para emergência por que emergência? ó situações emergenciais por que? porque realmente ele é um dinheiro que já está sempre disponível na sua conta e os juros são bem altos como é que funciona esse tipo de cheque especial? você tem lá mil reais disponível na sua conta se você sacar durante um mês eles vão te cobrar uma taxa dois mil reais então vamos supor que a taxa seja 5% consertizar um pouquinho mais você vai ter que pagar 50 reais de juros então você deve os mil e paga mais 50 de juros se você ficar só pagando juros o valor não cresce mas também não diminui vai ficar sempre pegando esses mil aí você fica pagando 50 reais nesse ponto se você chegar e conseguir uma taxa de crédito especial que cubra esses mil reais que é aquele primeiro empréstimo que eu te mostrei você cobriu os mil reais e assim consegue sobrar um valor aí vale a pena mas se você acha que consegue pagar por mês é o mais fácil é não criar pegar empréstimo e pagar outro tipo de empréstimo agora crédito parcelado como funciona o crédito parcelado você planeja novas conquistas é um crédito que você vai contratar é tipo empréstimo pessoal você vai ter até 90 dias para pagar mas esse aqui ele é um crédito diferente como assim? olha só acessa sua conta ele já está pré-aprovado então é um crédito que o banco já está aprovado para você você consegue sacar em qualquer lugar ele já entra na hora a taxa de juros alta é alta posso parcelar o crédito parcelado você pegou o valor e ali na hora você vai fazer a simulação do contrato é um empréstimo que foi aprovado do Bradesco que também vale a pena você pegar? vale mas sempre com consciência financeira que os juros não é barato pessoal tem carência todos os empréstimos que tiver carência longo de vamos supor 30 a 60 dias é muito bom mas senão os juros sempre estão embutidos ali você vai pagar um valor muito alto de juros por pedalar por dois meses a parcela tudo é embutido o banco ganha sempre com esses valores e os valores não são baratos pessoal financiamentos Bradesco quais são as linhas então que eles trabalham com você crédito imobiliário financiamento de imóveis que é de 70 a 80% financiado pode surgir dependendo do seu tempo com o banco ele financiar 100% se for na planta não sei enfim essa parte aqui se você observar aqui crédito imobiliário ele tem umas peculiaridades que são até 70% e o crédito é menor você é bom você sempre simular em todos os bancos possíveis porque os bancos adoram emprestar dinheiro para financiamentos imobiliários se você tem um score muito bom e aí você consegue utilizar só que tem uma uma dica muito importante quando for fazer um financiamento imobiliário você consegue utilizar o seu fundo de garantia o saldo aprisionado ou aquele saldo que você trabalha tem saldo acumulativo você consegue como entrada então você me dá uma olhadinha nessas situações outro crédito é o financiamento de veículos tanto moto como carro você consegue financiar pelo Bradesco aí você vai ter que fazer a simulação e também tem que ver o tipo de história que você é de cliente com banco consignado que são as melhores taxas para esse tipo de empréstimo imediato você consegue porque o banco tem garantia certeira de recebimento quanto maior a certeza que ele tem para receber com uma análise de crédito como melhor você tiver o seu score mais fácil você ter que ganhar e receber o dinheiro infelizmente o banco funciona assim se você é um baita pagador e você tem muito dinheiro eles te ofertam dinheiro se você não tem muito dinheiro e está precisando de dinheiro é aí que eles vão te dar infelizmente é isso aí o produto do banco é o dinheiro então eles tem que ter a melhor certeza que vão entregar para uma pessoa que realmente vai pagar eles senão eles perdem dinheiro então outro financiamento bancário é o cheque especial que é aquele limite de conta que você vai ter disponível para usar a hora que você quiser mas os juros são bem altinhos e você paga todo mês tá bom que é aquele que você não precisa ser aprovado já está ativado na sua conta saque paga como você quiser crédito aqui esse tipo de crédito que é o crédito pessoal tá é o empréstimo que já é determinado você vai solicitar para o banco e o banco vai analisar a sua score e vai te dar e o crédito parcelado é aquele que já está aprovado nessa conta que você saca e parcela já na hora e já você vai estar determinadinho é aquele aquele empréstimo você tá ah, tô precisando pagar uma conta que o um pra ontem perde aquele dinheiro você vai fazer o parcelamento ali já vai cair na hora e você consegue utilizar essas são as linhas de financiamento do Bradesco não vou me prolongar em cada um porque senão o vídeo vai ficar de três horas eu só quis te mostrar que são essas linhas de crédito crédito imobiliário financeiro cheque especial crédito pessoal e o crédito parcelado são essas linhas cinco linhas de financiamento que o Bradesco utiliza para seus clientes eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo no final do vídeo tem uma playlist do seu Bradesco com vários vídeos muito interessantes sobre o Bradesco se você gostou pessoal peça gentileza deixe seu like se inscreve no nosso canal isso é muito importante para nós aqui na atualiza muito obrigado até o próximo vídeo valeu e aí Obrigado.